E o Cruzeiro definido pelo Marcelo, com o goleiro Fábio, um dos três titulares em campo, em Ceará, Manuel, Léo e Egídio. Manuel é titular também. William Farias, Newton, William, Marloni, Dagoberto e Borges. É o time do Cruzeiro, com a força do seu elenco, para conseguir uma bela vantagem diante do ABC, o objetivo. O ABC, o mais querido do Rio Grande do Norte, como é conhecido, vem escalado pelo Moacir Júnior, com o goleiro Camilo, número um. Na defesa, Madison, Swellington, Marlon e Samuel. No meio campo, Fábio Bahia, Daniel Amora, Xuxa e Patrick. Mais à frente, João Paulo e Rodrigo Silva. Lembrando que os experientes Somália, Denis Mark, estão fora, machucados e o Rogerinho suspenso. Sua arbitragem do jogo, o Simão já confirmou e a gente diz. Pablo dos Santos Alves, Bruno Bosquilha, Clériston Clay, Barreto Rios, Felipe Varejão e Elvis de Almeida. Vitorino Sherman. Aqui ao lado do Moacir Júnior, técnico do ABC, dá para sonhar? Olha, a gente está com no mínimo cinco desfalques aí, porque os jogadores que já jogaram a Copa do Brasil por outras equipes, né? Então, tem uma semana que a gente está trabalhando, ajeitando mais na base do diálogo, né, com eles. Então, a equipe também está bem desfigurada hoje, mas todos que estão lá têm condições, né? A gente espera fazer um bom jogo. O Cruzeiro vai procurar definir hoje a classificação e nós vamos procurar levar, né, criar o maior grau de dificuldade possível e levar essa decisão para Natal. Então, acho que tudo isso é ingrediente para um bom jogo de futebol. João. Pois é, o Moacir Júnior, que era técnico do América Mineiro, né, até há pouco tempo. Então, enfrentou de perto aí várias vezes o Cruzeiro e saiu recentemente do Coelho e assumiu o ABC na vaga do Zé Theodoro, ainda iniciando o seu trabalho e tendo essa missão complicada de encarar o melhor time do Brasil. Será que o Cruzeiro repete a tríplice coroa de 2003, hein? Já ganhou o Mineiro. Uma pontinha da estrelinha tem, agora tem Brasileirão e Copa do Brasil por aí, hein, Mário Sérgio? Aquele time tinha o Alex em plena forma, né, o Alex em plena forma, o Everton Ribeiro tem um nível respeitável, mas não tem o mesmo padrão do Alex. Eu não sou saudosista, mas o Alex jogou demais, jogou muito, muito futebol. E poderia ter jogado Copa do Mundo com tranquilidade, se não tivesse saído do país. E o Everton Ribeiro é um jogador que dentro do futebol atual, dentro dessa nova conjuntura técnica, que é uma conjuntura um pouco aquém daquilo que a gente espera em termos de se tratando de futebol brasileiro, o Everton é o destaque. E o Alex foi destaque em um outro contexto, um potencial muito maior, tecnicamente falando. Muito bem, vamos então para o início do jogo, aí a opinião do Mário Sérgio, que vai analisar e explicar o que vai acontecer no gramado do Mineirão. Carlos Simon de olho na arbitragem, Vitorino Sherman sempre atento, trazendo todas as informações. Na beira do campo, Copa do Brasil é com a gente no Fox Sports. Quartas de final que tem ainda Botafogo e Santos, América do Rio Grande do Norte e Flamengo, Corinthians e Atlético Mineiro. Aliás, o futebol do Rio Grande do Norte, de parabéns, hein. Nós temos aí nas quartas de final, ABC e América, representando o belo estado do Rio Grande do Norte. Um minuto de silêncio sendo realizado no Mineirão. Uma homenagem posta a Jadir Ambrógio, falecido essa semana, ele foi o autor do hino do Cruzeiro. E um belo hino, hein. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração, é isso aí. Bola rolando, vamos nessa. Começa o jogo, curta, compartilhe com a gente as emoções de Cruzeiro e ABC, Copa do Brasil. Ali o Marloni já tenta na dividida com o Samuel. Vem o Marloni, estica, pelo meio tem o Willian, olha o cruzamento, a bola vem forte na área. Acabou escorregando na marcação, o Madison consegue evitar a saída, o Patrick chegou junto com ele e o Willian na dividida. O último toque foi do jogador do ABC. Aí o Egídio, participe com a gente, hein. Hashtag Copa do Brasil no Fox Sports. Vamos ler aqui as suas mensagens, você vai fazer a transmissão com a gente, faça seu comentário. Sua pergunta para o Mário Sérgio, para o Simon, para o Vitorino. Você faz parte aqui do nosso time, hein. Aí a bola pela esquerda de defesa com o Samuel. Bateu no Dagoberto, vai atrás dele o Borges, hein. Borges vem com apetite, vem com vontade para arrumar um espaço, para ampliar o seu espaço no elenco do Cruzeiro. A bola vem dentro da área, chega tirando o Swellington. Aí ele dá o chutão, a bola acaba sendo desviada e é lateral para o ABC. E o Dagoberto pelo lado direito, né, que é uma novidade, já que o Dagoberto, preferencialmente, o lado dele forte é o lado esquerdo. E o Willian pelo lado direito, o lado esquerdo, eu acho. Então tem o Willian pelo lado esquerdo e o Dagoberto pelo lado direito. E a torcida do Cruzeiro cantando, você é no clima do Mineirão. Com a nação azul se manifestando. E aí o Léo, ele sobe. Aqui na esquerda é Gídio. Bola chutada ali para frente, veio o Mattson. Mattson jogou bem emprestado pelo Bahia. Mattson jogou muito bem contra o Vasco da Gama, fez um belo gol contra o Vasco. Lembra, Mário? Eu até perguntei o Zé Teodoro, se naquela época... Você se lembra, né, na época eu perguntei o Zé Teodoro, esse menino joga tudo isso aí ou foi só hoje? Vamos ver se ele joga de novo essa bola toda, né, Mário? Aqui pelo meio chegando o Dagoberto. Dois minutos no primeiro tempo. Vitorino Germão está com a gente. Dagoberto faz o lançamento. Bola aqui na esquerda para o Egídio. É com você, Vitorino. Detalhe interessante, que pouca gente sabe. O Moacir Júnior ajudou bastante o Fred no início da carreira do atacante do Fluminense. O Moacir Júnior trabalhava lá na base do América Mineiro. E o Fred tem bastante gratidão por ele. Ajudou o atacante que serviu o Brasil na seleção brasileira. Pois é, o Fred que antes de brilhar no Cruzeiro, o clube onde ele apareceu, começou mesmo no América, né? E o Moacir Júnior ajudou na formação aí do Fred, atacante do Fluminense. Quem passar de Cruzeiro e ABC, e o Cruzeiro é o grande favorito, enfrentará Botafogo ou Santos. Numa semifinal de Copa do Brasil. Do outro lado da chave, Corinthians e Atlético Mineiro. O vencedor encara América de Natal ou Flamengo. Aí vem o Egídio. Aqui do lado esquerdo, William. Toque curtinho do Newton. A torcida falando que é Cruzeiro. Que eles são loucos, são Cruzeiro. É o canto tradicional da torcida Cruzeirense. Aí o Newton. Egídio. Entra pelo alto, na frente, pro Marloni. Saiu na marcação, o zagueiro. Veio com tudo em cima dele, Fábio Bahia. Marloni protege bem a bola. Marloni revelado pelo Vasco da Gama. Chegou também, esse ano aí, ao elenco Cruzeirense. Mais uma escolha do Marcelo Oliveira. Foi batido rapidamente. Ali o lateral. Ela voltando para o Newton. Anuel se posiciona. Cruzeiro terá no próximo sábado um jogaço, hein? Pelo campeonato brasileiro contra o Internacional aí no Mineirão. Se o Inter vencer, o Inter vai ficar a três pontos o Cruzeiro. Em compensação, se o Cruzeiro vencer, abre uma vantagem muito confortável e dá um passo decisivo para ser bicampeão brasileiro. Passamos aí de quatro minutos do primeiro tempo. Hashtag Copa do Brasil no Fox Sports. Você que torce para a Raposa, está na Fox. Tem tudo a ver. A Raposa é Fox. Copa do Brasil no Fox Sports. Participe e mande sua mensagem. Aí o Swellington. O Swellington fez um lançamento para ninguém. O Fábio, um goleiro histórico aí do Cruzeiro que recentemente completou 34 anos. Catou firme. Aqui pela esquerda vem o Egídio. Atendo na frente, chega o Marloni. Antecipação. Bem feito ali no meio pelo Fábio Bahia. Catou saindo. Quando a bola na zaga para o Marlon. Esse time está bem na Série B do Campeonato Brasileiro. É o décimo segundo colocado. O time do Rio Grande do Norte. O ABC vem com três volantes e o Xuxa com a liberdade de criação. Para encostar no João Paulo Rodríguez. O João Paulo jogou de velocidade. E vai dentro disso, até agora, são cinco minutos. É o momento em que os times estão inteiros fisicamente. Então, o predomínio técnico que teoricamente o Cruzeiro tem. Ele vai se fazer presente mais tarde. Enquanto o time inteiro, fisicamente o ABC, vai cumprir a risca que foi determinada pelo técnico. E o Cruzeiro vai ter muita dificuldade nesse início. Posteriormente, aí deve prevalecer a maior categoria do melhor time. Ali a falta no Egídio. Falta cometida pelo Patrick. Na frente, o Marloni. Tendo devolver para o Newton. Na dividida, melhor para o Xuxa. Fábio Bahia. Sai para o jogo. Isso aí tem uma alegria nas pernas. Corre muito mais. Corre essa criança. É brincadeira. O Fábio Bahia. Deus me livre. O campo é pequeno para ele. Pequeno mesmo. Ele olha para o campo e vê uma quadra de futsal. É pequenininho. Ele podia jogar no antigo Mineirão com sobras. Não ganha o Serra Dourada. Serra Dourada. Só esses campinhos pequenos. Isso aí. E ali uma falta no Marloni. Seis minutos. Cruzeiro e ABC. Zero a zero. O Cruzeiro campeão da Copa do Brasil. Em 93. Em 96. Em 2000. E em 2003. O Cruzeiro tenta um penta. O Cruzeiro tenta pela sétima vez na sua história. Chegar à semifinal da Copa do Brasil. Cruzeiro e Grêmio são os times com o melhor retrospecto na história da competição que começou em 1989. Ali o Manuel. Na frente o Borges. Devolveu. Tentava dar coberto. Chegou primeiro o Samuel. O Marloni vinha no lance. Mas o árbitro apitou. E deu falta aí no Madson. Lateral direito do ABC. O que é o que está falando? A gente está ouvindo. Lá no fundo a gente está ouvindo o treinador falando, passando a orientação. O Moacir Júnior. Tem curiosidade para acompanhar a palestra do Moacir antes do jogo de hoje. Com tantos desfalques, como ele falou, para o Vitorino Xermon. O que o treinador tem que fazer encarando o melhor time do Brasil no Mineirão. Com problemas, com ausências. É uma missão realmente difícil. Você teve um resumo, né? E passou um resumo da palestra dele. Quando ele disse que o time está desfalcado. Que ia ter problemas, porque o time Cruzeiro é muito bom. Mas que ia tentar perder de pouco. Ou pelo menos um empate para decidir em casa. Essa é a estratégia. Só que não é tão simples assim na prática. Não basta você ter um planejamento bem estruturado na parte estratégica. Para você conseguir um resultado positivo. Depende muito dos jogadores acreditarem que podem, de repente, impedir o Cruzeiro de jogar o que pode. Olha o Egídio. Ganhou o lance. Mandou para dentro da área. O rebote do zagueiro. Vai chutar o William. Apareceu o Fábio Bahia. Dividindo. Samuel. Chega primeiro. O Marlon também afasta. E a galera cruzeirense cantando mais forte. E aí o ABC tenta encaixar o contra-ataque. Vem pela esquerda com o Rodrigo Silva. Aqui pelo meio tem o Patrick. Ele volta com o Xuxa. Abre lá na frente com o João Paulo. Xuxa mais uma vez. O Copa do Brasil na sua fase de quartas de final. Campeão da Copa do Brasil vai para a Libertadores da América. O Copa do Brasil também. Grande atração aqui no Fox Sports. Bola cruzada. E o Fábio tranquilo. Sem problemas. Fez a defesa ali no gol cruzeirense. Hoje depois de cruzeira. BC tem Corinthians. E Atlético Mineiro. Jogão também na Arena Corinthians. Quartas de final da Copa do Brasil. Ao vivo no Fox Sports. E no Fox Sports 2. Tem a América do Rio Grande do Norte. E Flamengo. Os dois jogos às 10 da noite. Ali o Newton. Newton voltando. Tocando aqui pelo lado esquerdo. William. Vamos chegando aí a 10 minutos do primeiro tempo. Fala voltando para o Manuel. O Cruzeiro vai. Puxa o ritmo. Trocando passes. Aí o Manuel depois de tempos. Saiu do Atlético Paranaense. cobiçado por muitos times. O Cruzeiro conseguiu. Da Goberto. E também foi revelado pelo Furacão. Toque lá na frente. Olha a tentativa de cruzamento do William Farias. A bola foi desviada. Ganha escanteio. O time do Cruzeiro. Ganha escanteio. Aí o trem azul. Como o Cruzeiro vem sendo chamado. O que vem realmente passando firme. Passando forte aí por cima da maioria dos adversários. ali o Léo e o Manuel na área. Bola chegando. Cabeçada do Léo. Vai por cima. Sem problemas. Reposição para o goleiro Camilo. Vitorino Schermon. Falávamos aqui do Moacir Júnior agora há pouco. Que tem uma missão difícil aí com o ABC. Também do Marcelo Oliveira. O que você está percebendo aí embaixo no gramado, Vitorino? O Marcelo está bem tranquilão. Está no banco de reserva. Sentado. Conversando com seus auxiliares. E ao lado de um bando de crates. Que estão na reserva do Cruzeiro hoje. O Moacir um pouquinho mais agitado. Vai e volta. Tentando acertar o time. Ajudar o ABC que é inferior ao Cruzeiro hoje aqui no Mineiro. Muito bem. Pessoal do portal Raposa Azul mandando mensagem para a gente. Hashtag Copa do Brasil no Fox Sports. E aqui vai chegando o Madson. Egídio tirou na bola. Também com a gente aqui no Twitter o Eduardo Júnior. Dizendo que o Borges vai voltar em grande estilo. Vai fazer dois hoje. Vamos conferir aí Eduardo. Bola com o Egídio. Egídio no meio. Apareceu bem para fazer o corte o Swellington. Aí ele avisou o Madson que a bola estava um pouquinho atrás. O Madson já ia disparar. Aí ele chutou. Levou uma bolada no rosto do Newton. O Marcelo Oliveira agora se levantou. Está tentando ajustar o time do Cruzeiro. O Marcelo Oliveira antes do jogo conversou longamente comigo aqui. E fazendo um raio-x do time do ABC apontou para dois jogadores. Para o Madson. Lateral direito. Para o apoio do Madson. E para as cobranças de lateral que ele faz com as mãos jogando na área. E para o João Paulo. O João Paulo apontou para o número 11. O João Paulo e falou. Gosto muito desse jogador. Está de olho no João Paulo, Mário. O João Paulo é um jogador de velocidade. Enquanto o Vasco jogou muito bem. E o Madson também. O Rodrigo Silva já é um jogador mais de presença na área. O Silvio Silva na área tenta definir. Então é um time que está ajustadinho aí no campo. Está neutralizando as principais jogadas do Cruzeiro. Agora é aquilo que eu disse anteriormente. Vai passando o tempo, vem o desgaste e a marcação começa a ficar mais frouxa. E aí é que é o problema. E aí vamos ver o que vai acontecer. Olha o Barlone. Proteção ali do Suelinton na defesa. O Cruzeiro tem a mesma formatação de sempre. No 4, 2, 3, 1. O Barlone mais centralizado. Dagoberto pela direita. O William pela esquerda. O Borges fazendo o pivô. E os dois volantes trabalhando muito por trás. O Henrique e o Lucas Silva são dois volantes que eu reputo. Dois dos melhores volantes que nós temos em atividade no Brasil. Porque essa dinâmica que eles fazem nesse tipo de esquema. Esse 4, 2, 3, 1 funciona muito bem quando você tem dois volantes excelentes. Eles dão ritmo ao time. E esses dois citados por mim são responsáveis pelo ritmo. Esse ritmo alucinante que o Cruzeiro imprime em todos os seus jogos. Olha esse lance aí que o Dagoberto sentiu. Entrada do Samuel, Carlos Simon. Uma jogada um pouco mais forte. Acabou pisando no pé do Dagoberto. Mas no lance anterior ali, o assistente se equivocou. Clériston Barreto Rios. Era escanteio. O último a tocar na bola foi o Swellington. E ele acabou marcando o tiro de meta. Pois é. Mais uma demonstração aí do poderio do Cruzeiro. No Cruzeiro nós já falamos aqui da escalação. Da opção de colocar três titulares apenas. Os jogadores que estão fora do elenco do Cruzeiro hoje por lesões. Júlio Batista, Samúdio, Tinga e o Eurico. É no departamento médico. E o Marquinhos não pode jogar porque ele já atuou pelo Vitória. Olha o lance aí. João. Foi escanteio mesmo ali, né, Simo? Exatamente. Vitorino chamou, falou. Fala, Vitorino. O Dagoberto está tentando apoiar o pé no chão com um pouquinho de dor. Mas já caminha para o meio do campo para retornar. O Hugo, jogador da base do Cruzeiro, estava relacionado. De última hora, a comissão técnica recebeu um recado da diretoria para que ele fosse retirado da lista. Ele renovou o contrato no dia 28. Tem um prazo para que ele possa ser escalado. E a diretoria do Cruzeiro não quis arriscar para escalar o jogador e depois correr o risco de perder pontos. Informações aí do Vitorino Sherman. Acompanhando o Cruzeiro. Olha a bola chegando na frente. Borges. É para o árbitro não ouvir nada. Vida que segue. Aí lá na frente vem o Rodrigo Silva. Recebemos mensagens aqui do pessoal de Carlos Barbosa na Serra Gaúcha. Pessoal, o Carlos Barbosa tem um futsal fortíssimo. Todo mundo ligado aqui no Fox Sports. E olha o Matos, hein? Evoluiu. Chegou na área. Olha o chute para o gol. A bola vai por cima. Olha o Matos aí. Aparecendo, atropelando e fazendo uma assistência para o João Paulo. Sensacional. Vale a pena ver de novo, hein? Esse moleque tem uma volúpia no apoio. Uma velocidade muito grande. E conscientemente, antes de dar o passe, ele vê o companheiro bem colocado. E por pouco sai o gol do ABC. Então você vê que a coisa também não é tão simples assim não, né? João, ele foi o terror do Vasco, né? É, fez um golaço. É, fez um golaço lá na Arena das Nunas. Eu tenho observado pelo Chemon aí. Fez uma entrada em diagonal. Foi quando surgiu o primeiro gol do ABC. Exatamente. O ABC eliminou o Vasco. O William fica com a mão aí no rosto. Está sentindo. Levou uma pancada. Olha aí o que aconteceu com o William, ó. Olha aí, Carlos Simo. É contigo, hein? Fique à vontade. É, na disputa de bola por baixo, ele acabou acertando com a mão no rosto do adversário. E aí vem o Ceará. Ceará pintou, driblou, arrumou o espaço. Abriu no meio. Era para o William. A antecipação do Swellington. Recupera o time do Cruzeiro. 16 minutos. Egídio. Vai chegando aqui pelo lado. Buscou o cruzamento. De novo o Swellington. Aí o rebote cruzenense. Tentou o Ceará. Marlon bateu para frente para o Rodrigo Silva. Foi dominado pelo Léo. Bola retornando para o Manuel, que fez o giro e tocou. Olha, o Matzo tem 22 anos. É natural de Salvador. 1,82m, 69kg. Revelado pelo Bahia. Ainda pertence ao Bahia, hein? Esse lateral direito que está aparecendo bem. Estamos juntos no Fox Sports e a Copa do Brasil. Daqui a pouco, 10 da noite, Corinthians e Atlético Mineiro no Fox Sports. E que bolão do Newton. Para o Egídio, entrou na área. Bateu direto. Foi nela para espalmar o Camilo. O Egídio viu que tinha que arriscar. Era o chute. Mandou para o gol. Deu uma olhadinha para a área, né? Lateral de ofício. Quis fazer assistência. Mas deu um chute com a canhota. E o Camilo trabalhou. Olha aí. Para animar a torcida cruzeirense. Que está ligada no Fox Sports. Vem de novo o Egídio. Mandou por cima. Tirou o Sueliton. Emendada. Chegou batendo para o gol o William. Aí o William já recuperado daquela pancada no rosto que levou pedindo o jogo, né? É uma chance legal também para essa turma para mostrar para o professor Marcelo. Então, aí, hein? Se precisar no time titular, fique à vontade. É o pensamento, é a motivação aí dos caras, né, Mário Sérgio? Jogar, né? Jogar é fundamental para o jogador. O jogador quer jogar. E é a oportunidade de mostrar, não só para o técnico, mas também para o torcedor, que ele pode fazer parte dos planos para o ano que vem. Porque é fundamental que o jogador tenha na sua cabeça que o presente é importante. O presente vai fazer dele ter uma condição boa no futuro. desde que ele seja um bom profissional e que nas oportunidades que apareçam como essa aí para alguns que não estão jogando, que eles joguem dentro do limite, joguem o máximo. Aqui o Fábio Bahia. Ele põe uma caneta no Egito. Não conseguiu. Arloni. Voltando a bola para o Newton. Cruzeiro e ABC jogando o Copa do Brasil na tela do Fox Sports. Aí a chegada do Manuel. Manuel erra o passe. A torcida já dá aquela pupada. É o Rodrigo Silva. Rodrigo Silva. Meio com o Fábio Bahia. Ele vê bem a descida do Madson. Olha o Marcelo gesticulando aqui no barco. Madson pegou a bola. Veio o Newton. Deu o bote. O Williams se jogou nela. Tentou evitar o lateral, mas não conseguiu. E o Williams vai ter um trabalhozinho redobrado aí. Porque vai ter que seguir o Madson na função. Jogando como ponta aqui pelo lado esquerdo. O Madson vai exigir dele uma marcação forte. Porque automaticamente o Patrick, que é o homem do lado direito, é o volante do lado direito. É um losango mais ou menos que faz o ABC no meio campo. Com três volantes e o Xuxa no vértice ofensivo. Então... E o Madson vai bater com o Willian. Então o Madson vai ter que marcar o Willian e o Willian vai ter que marcar o Madson. Vamos ver quem vence o duelo. Pois é. Mário Sérgio já antecipando aí a disputa. E aqui vem o Dagoberto. Tentou o Borges. Dupla tri campeã brasileira. Dupla que o torcedor são paulino se lembra bem. Dagoberto e Borges, que hoje são opções aí no Cruzeiro. Willian Farias na esquerda. Recebeu. Vai pra dentro. Tenta o drible. Bem o Dagoberto. Chegou no fundo. Opa! O Madson veio forte. Veio firme. Pegou a bola. Depois ajudou ali o Dagoberto a se levantar. Olha aí. Foi na bola mesmo? Foi forte demais? Era pra dar falta? Não era? Só lateral? Carlos Simon responde tudo. Pegou na bola. É uma jogada forte, mas na bola dá certo o arco. Hashtag Copa do Brasil no Fox Sports. A Dani Tomaz. Tá dizendo aqui a tríplice coroa vem de novo. O Cruzeiro tem o melhor elenco e vai ganhar tudo e vai ganhar hoje de 4 a 1. É a opinião da Dani ligada no Fox Sports. Curtindo aqui a transmissão da Raposa na Fox. No Fox Sports. E vem uma troca de posição. O Dagoberto veio pro lado esquerdo, que é o lado. Dá a condição dele. Vai viajando, chega na área, sobe, tira. De cabeça o Marlon. Cai lá pelo lado esquerdo do Madson. 21 minutos. Cruzeiro e ABC. Sempre lembrando aí os critérios de desempate, né? Saldo de gols e maior número de gols na casa do adversário. Competição mata-mata e o gol fora sempre é decisivo. Aí chegou o William Farias. Dividiu o Fábio Bahia. Escorregou demais ali o João Paulo. Era o João Paulo na dividida. E o William Farias saiu com ela. Esse é um jogador que era do Curitiba com o Marcelo. O Marcelo gosta muito dele, né? O jogador que tá ganhando espaço agora. Foi contratado. E é também um bom jogador, um bom volante. É verdade. Informação que o Victorino trazia agora há pouco aqui. Aí a chegada na linha de fundo. Tentativa de cruzamento do Ceará. A defesa veio. Mandou pra fora. Lateral para a Raposa. Lateral para o Cruzeiro. Daqui a pouco tem Corinthians e Atlético Mineiro no Fox Sports. E América de Natal e Flamengo no Fox Sports 2. Bola chegando na área. Suelito afastou. Voltou pra dentro da área. De novo o Marlon de cabeça. Aí o Rodrigo. Xuxa. Trariando o jogo. Saiu o lançamento. Tentava o Daniel Amora. E o Fábio encaixou. E já fez a reposição. Olha, no próximo domingo. Dia de eleição. É dia de você votar e ficar ligado no Fox Sports. Eu vou dizer já já pra você. A programação de domingo no Fox Sports. Você que gosta de futebol. Tem três jogaços, hein? Fique ligado. Domingo é votar e ligar a televisão pra curtir o Fox Sports. Aí vem o Xuxa. Sobe e tira de cabeça o Manuel. Ceará. Escora para o Manuel. Manuel dá o chutão. Anda pro campo de ataque. Vem ali na antecipação o Marlon. Bola sobrando lá com o Xuxa. Ali na defesa, Samuel. Samuel foi pressionado. Caiu. Tava esperando. Ouviu o apito. Queria a falta. Não deu o árbitro. Na sequência, o Marloni foi puxado. Falta para o Cruzeiro. Olha o lance aí do Egídio agora há pouco. Que chutou para o gol, né? Sabe o que o Dagoberto fez? Olha o Dagoberto. Olha o Dagoberto. Olha a reação do Dagoberto. Não gostou, não. Estava esperando o cruzamento ali o Dagoberto no meio da área. Porque chute é um chute sem possibilidade de gol, né? Vai no canto do goleiro, a torcida vibra e tudo mais. O narrador grita. Grita. Mas não adianta nada. E aí vem o Egídio. Egídio vem pelo lado do campo. Chega no fundo, tenta o cruzamento, batendo o Madison. Mais um escanteio aí para o Cruzeiro. Hashtag Copa do Brasil no Fox Sports. Mensagem chegando da galera cruzeirense. E nós vamos registrando aqui com o maior prazer. Olha a torcida do Cruzeiro aí. Feliz da vida. E olha o cruzamento. A bola veio. Afastou a zaga do ABC. O rumo ao Tetra é o Valtair. Está participando aqui com a gente. Mandando um abraço para o Mário Sérgio. A grande fã do Mário Sérgio. A família cruzeirense de Betim. Está ligada no Fox Sports. É seu fã, viu, Mário? Diz que gostava de ver você jogando. Gosta de ver comentando. Obrigado. E até a força. É isso aí. É você que me faz resistir ao tempo. E aqui pelo meio sai jogando o Rodrigo Silva. Está com moral, volta aí. Participe Hashtag Copa do Brasil no Fox Sports. Vamos chegando a 25 minutos. 0 a 0 cruzeiro e ABC. Jogo da volta marcado para o dia 15. Daqui a duas semanas em Natal, Arena das Dunas. Xuxa pega a bola. No meio com o Daniel Amora. Se movimenta ali pedindo o João Paulo. Ela chega lá pelo lado esquerdo para o Samuel. De novo o Daniel Amora. Fábio Bahia. Olha o Dagoberto. Já deu o bote. Já tirou a bola dele. Movimenta no meio com o William Farias. Tenta contornar. Fugiu do Daniel. Abriu a jogada para o Dagoberto. O Ceará passa forte na direita. O Cruzeiro vem aí. O trem azul tenta embalar. Olha o cruzamento. Bola na área. O William chegou. Não evitou a saída. Evitou sim. Cruzou. Mandou na boca do gol. E o Madson tirou. E lá vem o Madson. Em desabalada a carreira. Rodrigo Silva para o Madson. Chegou junto o Egídio. O auxiliar sinalizou indicando a falta. E o árbitro apitou. E o Madson já pede cartão aí para o jogador do Cruzeiro. Carlos Simon. Foi bem o assistente. Houve a falta. Colaborou. O Bruno Bosquilla. Assistente FIFA do Paraná. Colaborou. Trabalho em equipe aí com arbitragem. Mas não era a falta para a cartão amarela. Patrick. Aqui no meio. O Xuxa. 25 minutos aí. O lançamento. A bola vai para fora. Eu falava de que no próximo domingo. Dia de eleições do Brasil. A programação do Fox Sports. Olha sensacional. Em as 10 da manhã. Clássico inglês. Chelsea Arsenal. Uma da tarde. Juventus e Roma. Campeonato italiano. Vale a liderança da Série A tinha esse jogo. E depois 5 e 15 da tarde. Tem River Plate. Boca Juniors. Campeonato argentino. Tudo isso ao vivo. Exclusivo no Fox Sports. Arrume um tempinho aí. Domingo para você votar. Vai lá. Volta. Se liga na gente. Grandes jogos para você acompanhar no domingo. Três dos maiores clássicos do mundo na tela do Fox Sports. Aí a bola com o Newton. Invertendo para o Manuel. De novo o Newton aqui pelo meio. Toque mais à frente. Chegando. O Willian tentou a tabela com o Dagoberto. Dagoberto caiu no gramado. O árbitro apitou. O árbitro apitou e deu falta. O Madson reclama uma barbaridade. Vamos ver se foi ou não foi. Carlos Simons diz. Essa jogada é característica. Tem que ter muito cuidado com o Borges. Porque ele é campeão em fazer esse pivô. E se jogar em cima do defensor. Eu não vi falta nesse lance. Ele com o corpo. Ele escora o defensor. Que não tem o que fazer. Tentou esticar a perna. Mas não houve a falta. O Luiz ficou bravo ali. Reclamou bastante o Suellen. Também o Madson. Mas a torcida cruzeirense canta mais forte no Mineirão. Porque tem falta. Olha a galera aí. Newton, Egídio e William. Newton bate forte. Já vi fazendo muitos gols. Falta desde o Corinthians. Falta desde o Corinthians. Falta desde o Vasco da Gama. No Cruzeiro também. Ele chuta bem. Chuta de longe. Torcedor do ABC secando. Torcedor do Cruzeiro querendo ouvir a música do Fox Sports. Lá dentro da área tem o Manuel. Tem também o Borges. Tem o Marloni. Tem o Léo. É chance para o Cruzeiro. Egídio rolou. Newton bateu forte. Mais a direção. Ele mirou lá na galera. Mas já tinha o Fábio Bahia no bote. Quando tentaram fazer a jogada. Ele já saiu para... Esse homem do bote. É o homem que quando o adversário bota mais de um jogador na bola. Na cobrança de falta frontal. Essa figura passa a existir. Para evitar justamente a jogadinha ensaiada. Muito bem. Está aí a explicação do Mário Sérgio. Ex-jogador. Treinador. Dirigente. Comentarista. Não ex-comentarista. Atual. Atualíssimo. Comentarista. Aqui no Fox Sports. Você tem que parar, João? Não, de maneira nenhuma. Desculpa. Ex-comentarista? Não, não, não. Tem alguma informação ex-sigiosa? Não, é que você foi ex-jogador. Ex-treinador. Comentarista atualíssimo. Marinho. Ex-pite. Não, que isso. Aí a bola vai na dividida para a linha de fundo. Reposição aí para o Fábio. E a galera ligada aqui no Fox Sports. O Túlio. Vinícius. Camilinho. Fabrício. E Itaúna. Minas Gerais. Cruzeirenses. Ligados no Fox Sports. A Nação Azul está curtindo o jogo aqui. O jogo da Raposa no Fox Sports. Aí o Ceará. Cruzamento. Bola na área. Borges. Voltou. William. Para o meio da área. Dagoberto mandou. William. Chegava. A defesa atira. Aí a saída. Tenta na frente. Bela escorada do Rodrigo Silva, hein? Para o Patrick. Recebeu. Voltou. Para o Rodrigo. Ali pelo lado do campo. Ele leva no fundo. O Léo caiu. O Rodrigo tentou chutar. Chutou o gramado. O Egídio veio junto com ele. Teve desvio. E é escanteio. Para o ABC. O time do Claudeciano Alves. Que pela hashtag Copa do Brasil. No Fox Sports. Está dizendo. O ABC vai conseguir um empate hoje. E vai levar a vaga em casa em Natal. O Claudeciano está otimista. Valeu, Claudeciano. Aí no Rio Grande do Norte. Está resolvendo seus problemas todos. De marcação. O Cruzeiro tem dificuldade para armar o jogo no meio. E aí vai chegando. Vem o Patrick. Bola desviada de cabeça pelo Rodrigo. Quer dizer que o ABC está se comportando bem, Mário? Muito bem. Taticamente. Com os laterais fazendo dupla com os pontas. A vinda do Marloni. Que é o homem mais centralizado. Encostando no Borge. Pivou no Borge. Tudo isso está sendo eliminado pelo ABC. Agora o ABC tem um problema na parte ofensiva. Não consegue criar nada. Então você só se defender durante os 90 minutos. Sem ter a posse de bola no ataque. É um desgaste muito grande. Pois é. Você viu ali o Newton colocando a mão no punho. Está sentindo aí o Newton. E a reposição do goleiro. Fábio. Informação e opinião de um jeito que você nunca viu. Eu vi o Fox Sports Radio de segunda a sexta, uma da tarde. E tem programa novo no Fox Sports. O Carlos Simo e o Mário Sérgio já participaram. É o Expediente Futebol de segunda a sexta, cinco e quarenta e cinco da tarde. Muita notícia e informação no seu início de noite. Houve a falta em cima do Madison. Falta aí do Dagoberto. O João Carlos está dizendo aqui. O Cruzeiro é melhor em tudo. Mas tem que tomar cuidado porque esse time do ABC não é ruim. É o recado aqui do João Carlos na hashtag Copa do Brasil no Fox Sports. Melhor é sempre na teoria, né? Os resultados, o retrospecto, o jogador, os jogadores mais famosos, tudo mais. Mas então você chega à conclusão que o time é melhor do que o outro em função disso. Olha esse lateral direito aí. Olha o Madison. Mandando para o meio da área. Rodrigo Silva vai atrás dela. O Manuel acompanha. O Rodrigo evita a saída, mas o Ceará estava bem posicionado. Aí. E a bola foi para fora. Parece que não teve desvio no Xuxa. Reposta de bola para o ABC. Acho que eu me dizia no físico, na parte física, que é importante para que você execute uma missão como essa, das mais árduas que o ABC tem hoje pela frente, é tudo mais ou menos igual. A diferença que tem no Cruzeiro para o ABC é a estrutura. Por exemplo, a fisiologia, os dois têm igual. Os times pequenos, os times médios, têm a mesma estrutura, não tão refinada quanto os times grandes, não com tantos recursos, mas tem o básico. E aí vem o Newton. O Newton fez o passe no meio. William Farias finalizou. Ele o desvio. E o torcedor do ABC está respirando aliviado. Veja aí, o William Farias chutou. E o goleiro, olha o Camilo. Só acompanhando a bola, não tinha a menor chance. Teve desvio ali do Suelenton no meio do caminho. Está faltando chute, chute, de longa distância, tanto para um lado como para o outro. Aí escanteio para o time do Cruzeiro, 33 minutos, 0 a 0, quartas de final, só aqui no Fox Sports, o jogo do Cruzeiro com o ABC. Rodrigo Silva está discutindo ali com o árbitro. Aí vem bola, Dagoberto bateu, com efeito por cima, subiu o Léo. Tira de cabeça o Patrick. Olha o Xuxa, olha o Xuxa, pegou. Foi bom o desvio do João Paulo. Xuxa abriu. Pelo lado esquerdo vai chegando o Rodrigo Silva. Encosta o João Paulo para receber. Rodrigo Silva tentou o passe de lado e acabou dando um presente para o Manuel. O Xuxa fez a pior opção. A melhor opção é o João Paulo entrando. Diagonal na direção do João Paulo. Ele, pela velocidade que ele tem, maior do que o zagueiro que o marcava, ele teria a possibilidade de chegar na cara do Fábio. A Gabriela e a Rafaela Santos estão ligadas no Fox Sports. São cruzeirenses. Torcida feminina do Cruzeiro também participando em grande escala. Esse é o caminho. Twitter, hashtag Copa do Brasil no Fox Sports. Também pode participar pelo nosso site, foxesports.com.br. A bola vai caindo aqui atrás e Egidio manda para frente. Madson. Também o que corre essa criança é uma barbaridade. Aí a bola vai sobrando com o Daniel Amora. Newton desviou. Chega para buscar o Fábio Bahia. Toca na defesa com o Swellington. Swellington com o Marlon. Tocando para o Samuel. O Samuel que é zagueiro, mas desde a partida contra o Vasco, na fase anterior, ele vem jogando por ali do lado esquerdo. Dividiu com o Elio Dagoberto e é lateral para o time do Rio Grande do Norte. Na madrugada de sexta para sábado, meia-noite, acompanha mais uma grande noitada de MMA, o Belator 127. Trazendo como luta principal Daniel Strauss contra Justin Wilcox. Mário Sérgio adora MMA e estará ligado no Belator, hein? Com certeza, com certeza. Carlos Simon também tem curtido bastante. Vitorino e Chermon da mesma forma. Então fique ligado, hein? Belator 127. De sexta para sábado, meia-noite. E ali a falta no Borges. Milton recebendo. Tocando aqui pela esquerda com o Egídio. Egídio toca mais atrás para o Manuel. Manuel abrindo o jogo. Chegou para o Dagoberto. Até aqui 0 a 0. O ABC vai conseguindo resistir ao melhor time do Brasil. Vai resistindo ao fortíssimo Cruzeiro. Que desce com o Ceará. Cruzou na área. Tirou de cabeça o Marlon. Bola voltando para o Newton. Ih, deu uma escorregada ali no meio do caminho da Goberto. E a saída é com o Patrick. Fábio Bahia. De novo o Patrick. Pelo meio, Xuxa. Aí o João Paulo. Ganha o lance. Toca por cima. Era para o Rodrigo. Dividiu com o Léo. O Marloni apenas recua aí para o Manuel. Hoje depois de Cruzeiro e ABC. Outro jogaço. Corinthians e Atlético Mineiro no Fox Sports 10 da noite. Fala a verdade você aí. Você vai dar uma secada. Do Corinthians é uma das grandes rivalidades do Brasil. E no Fox Sports 2, 10 da noite. Tem a América de Natal e Flamengo é a Copa do Brasil. Aí a bola rolada mais atrás com o Newton. Newton lá na direita com o Ceará. Tem a marcação do Samuel. Volta para o William Farias. Newton. Vai se aproximando. Vai rondando o Cruzeiro. E o Marloni abriu o espaço. Limpou. Chutou para o gol. E a bola saiu. E o Marloni. E o Marloni. E o Marloni. E o Marloni. E quase que ele conferiu no Mineirão. Mais uma vez. Todos os detalhes para você no Fox Sports. Ó. Ó o goleirão. Ó o Camilo. Não ia dar para chegar não. Fez um giro numa zona extremamente congestionada. E chutou muito bem. É o chute que nós estamos pedindo aqui insistentemente. Não só por parte do Cruzeiro. O time do ABC também tem no chute a sua alternativa. Ele não pode só tentar chegar no gol do adversário com lançamentos longos. E lançamentos geralmente equivocados. Então, falta também o ABC que está jogando uma boa partida taticamente. Mais um pouquinho de ofensividade. Aí o Marloni. Tentando mais uma vez jogar no individual. Acabou escapulindo a bola. Saindo. Reposição para o goleiro Camilo. O Carlúcio Maia. Está impaciente. Carlúcio Maia. O problema é fazer. Vontade não falta. O Cruzeiro tenta. Mas está sendo... Quando você colocou. A marcação está muito bem encaixada. O Cruzeiro não está tendo muitas possibilidades, não. O ABC bem estruturado. O seu mercado marca forte. Não dá liberdade aos... Não dá um pouco de liberdade aos volantes. Mas aos homens de armação e de chegada na frente. Todos estão bem marcados. Os laterais estão marcados. Aí o Patrick correndo atrás do Egídio. Já que o Madison cuida de quem cai pelo lado esquerdo. Ou o William ou o Dagoberto. Então, eles têm os dois lados bem resolvidos. Um com o Patrick e o Madison. Do outro lado tem o Samuel e o Daniel Moura. Então, esse... Cria essas dificuldades para o Cruzeiro jogar. Pois é. E olha a força da torcida cruzeirense. Uma das grandes torcidas do Brasil. Também do pessoal lá do ABC. Da torcida do ABC. Em todo o estado do Rio Grande do Norte. Estamos entre os assuntos mais comentados do Twitter, rapaz. É a galera ligada no jogo no Fox Sports. E mandando mensagens. Hashtag Copa do Brasil no Fox Sports. Olha aí o Dagoberto. O Dagoberto pela direita com o Ceará. Ceará para o Dagoberto. Saiu o cruzamento. A bola veio no meio da área. Tirou o Dali e o Madison. William vai atrás dela. Cruzeiro tenta apertar o ritmo. Aumentar a pressão. Grande drible. Grande drible do William. Outra finta. Evitou a saída. Está em jogo. Mas aí perdeu o equilíbrio e deu um passe no pé do Madison. Mas ele está pedindo para o time chegar. O Newton teve tranquilidade para fazer o passe do Manuel. Virando para o Ceará. Vamos nos aproximando do final do primeiro tempo. 0 a 0. Cruzeiro e ABC. Aí o Newton movimentou na frente. William foge da marcação. O Madison se recuperou. O Patrick aperta. O ABC morde. O ABC dá trabalho. O ABC faz a sua parte. O Mário Sérgio está ressaltando isso aqui. E vai fazendo uma grande partida. O time alvinegro do Rio Grande do Norte. Precisa criar uma opção ofensiva. Não tem incomodado o Cruzeiro na sua parte defensiva. O Cruzeiro joga à vontade. Se preocupando pouco com a defesa. Porque não é exigido. Não é exigido. Porque o próprio João Paulo, que é um jogador de velocidade. Volta para marcar, para ajudar o meio campo. Poderia ficar em uma posição mais à frente. Para ser uma opção de lançamento em velocidade. Talvez fosse um caminho de um contra-ataque. De repente, conseguir uma vantagem no marcador. Mas o Cruzeiro é o melhor time. Mas vai sofrer, porque a marcação está muito bem ajustada. E aí vem o Egídio. O goleiro Camilo. Dando um recado ali para o pessoal da defesa. Orientando o posicionamento do João Paulo. Que está sozinho na barreira. 42 minutos. Pessoal ali perfilado na entrada da área. Ela vem bola viajando, chegando. Chega e de cabeça afasta o Swellington. A bola alta do Cruzeiro, que é fortíssima. Também não está saindo. Não está funcionando. Ceará tentou o cruzamento. Aqui na direita, o Dagoberto. A bola sai. Posse de bola para o Cruzeiro. Marcela Alvarenga está dizendo. Esses caras do ABC correm mais que o Lucien Bolt. É. A rapaziada do ABC corre uma barbaridade mesmo. Marcela, obrigado pela audiência. Repara no Fábio Bahia número 5. E aí vem bola. Olha o cruzamento. O Newton subiu. Voltou o William. De cabeça. Camilo estava atento, ligado. E o número 3. O Swellington já estava caído ali na área. Na primeira disputa se machucou o Swellington. O lance seguiu. Vamos ver o que aconteceu. Foi uma trombada com o Newton, né? Depois o William tocou de cabeça. Mas olha lá. O Swellington já estava no gramado do Mineirão. A gente mostrando para você todos os detalhes. O momento que o Swellington acabou sendo atingido. Carlos e Simon não terminou ainda. Mas o primeiro tempo, até agora, tranquilão para a arbitragem, Simon? Tranquilo. Ele está correndo bem, se movimentando bem. Tivemos apenas um equívoco do que era tiro de meta. A escanteio e o assistente do Clériston, que é da FIFA, de Sergipe, acabou marcando tiro de meta. No mais, uma arbitragem tranquila. Poucas faltas. Onze faltas até o momento. Oito cometidas pela equipe do ABC e três da equipe do Cruzeiro. Os jogadores estão colaborando. Há um respeito recíproco. E o Pablo vem administrando muito bem. O Swellington estava um pouquinho grogue, né? Não é fácil levar uma trombada com o Maquiela. Mas já está recuperado e vai voltar para o jogo. Olha lá o número 3. Retomando a sua posição. Daqui a pouquinho vem aí Eduardo Elias. E o intervalo Fox e às dez da noite tem Corinthians e Galo. Corinthians e Atlético Mineiro. Quartas da Copa do Brasil. E no Fox Sports 2 tem América. O rival da ABC. Você, torcedor da ABC, vai no Fox Sports 2 para secar o América, né? Que enfrenta o Flamengo. Daqui a pouco, dez da noite. Corinthians e Atlético no Fox Sports. América de Natal e Flamengo no Fox Sports 2. Léo aparecendo no ataque. Aí o Marloni devolveu. O Léo apareceu bem. Chegou no fundo. Buscou o cruzamento. Mandou na área. Borges cabeceou. E a bola foi para fora. O Borges tentou ali se virar rapidamente. Olha o Léo aparecendo de surpresa. E fazendo esse passe. E o Vitorino germou em forma. Teremos três minutos a mais nesse primeiro tempo. O Marlon, que não é bobo nem nada. O número quatro já subiu com a mão desequilibrando o Borges. É técnico. O zagueiro tem que usar desse expediente. Não ser assintoso no toque. Mas um simples toquezinho. Quem está no alto. Tira totalmente o desequilíbrio. E consequentemente o cabeceio não sai perfeito como aconteceu com o Borges. Pois é. Olha o Anderson Matos Pina manda mensagem. Que domingo vou voltar antes das dez da manhã. Porque não quero perder os grandes jogos do Fox Sports. Domingo, dez da manhã, Chelsea e Arsenal. Uma da tarde, Juventus e Roma. Cinco e quinze da tarde, River e Boca. Tá bom pra você ou não? Esse é o domingo, hein? No Fox Sports com três grandes clássicos do futebol mundial. Aí o Léo chega travando. Manda pra fora. Esse canteio, esse aí no lance é o Rodrigo Silva. Aí o Léo tem uma chance aí pra provar o Marcelo que pode continuar como titular. Hoje a dupla de zaga titular do Marcelo é Manoel e Dedé. Dedé hoje, como vários titulares, no banco. O elenco do Cruzeiro é poderoso. É muito forte. Ali o goleiro Fábio. Vai bater o escanteio Patrick. Faz muito calor. Uma noite abafada, né? Na cidade de Belo Horizonte. Correu o Patrick. Mandou por baixo. Bateu esquisito. E o corte também do Newton. Foi complicado porque o Marloni chegou na bola e furou, né? Então o Newton não esperava. É outra chance aí no escanteio. O ABC, final do primeiro tempo. O ABC tá no ataque. Lá vem o Patrick. Bola tocada de cabeça. Chegou na área. E mandou por cima. E já vai voltando lá para a defesa o Marlon. Que fez esse cabeceio. Subiu sozinho, sozinho. Olha o Borges aí. Fez só 15 partidas esse ano, Borges, né? O Cruzeiro já realizou mais de 50 jogos. São 58 jogos contando com o de hoje na temporada. O Borges participou de 15. E ali uma falta apitada pelo árbitro, o Pablo dos Santos Alves. Ainda tem primeiro tempo. O Cruzeiro no ataque. Olha o lançamento. É para o Egídio. Volta, ajuda. Dá uma resvalada de cabeça e depois afasta. Tira dali o Patrick. Léo. Léo com o Newton. O ABC aplicado. O ABC vai dando trabalho para o Cruzeiro. Opa, chegou. Deu-lhe uma pancada ao Dagoberto. Pegou firme ali o jogador da BC, hein, Carlos? Uma jogada mais dura. O Dagoberto tem isso também. Ele começa a ficar nervoso. É um lance de cartão amarelo. A bola já não estava mais em disputa. Estava à frente. A preferência era do jogador do ABC. Ele foi e entrou direto. Deu um rapa no adversário. Lance de cartão amarelo que o árbitro passou a bater. E ele acabou de apitar, hein? Apita, Pablo dos Santos Alves. Encerrado o primeiro tempo. Temos algumas vaias, hein? No Mineirão, a torcida decepcionada. Cruzeiro e ABC 0x0. Jogadores vão deixando o campo de jogo. Nosso repórter Vitorino Germão já está posicionado para fazer os registros aí neste intervalo. A torcida vaiou, mas já volta a cantar rapidamente, apoiando o Cruzeiro, que vive uma fase espetacular faz tempo. Vitorino Germão, ouve a rapaziada aí, Vitorino. Estou aqui ao lado do Borges. Ô, Borges, está mais difícil do que era esperado? Ah, difícil. A gente está tentando jogar. Eles estão conseguindo marcar muito bem a gente ali. Sempre tem dois na marcação de um dos nossos pontos, o Dago ou o Willian. E eu estou com dois jogadores na marcação. Fica dois para um. Mas quem sabe a gente no segundo tempo consegue encaixar um contra-ataque e fazer o gol. Obrigado. Vamos aqui para o Madson. Ô, Madson, está dando para gostar do jogo? Está, está um jogo bom. Acho que a gente está conseguindo neutralizar o de bom do Cruzeiro, que é a velocidade. A gente está quebrando o jogo, está fazendo ele fazer essa transição lenta. E esperando sair dois contra-ataques aqui pelo meu lado. É isso, jogar pela bola, esperar eles virem com tudo, para a gente sair no contra-ataque rápido e poder, eles sabem, ganhar o jogo. Estava tentando trocar, ganhar uma camisa do Cruzeiro aí, e trocar a camisa com alguém, não conseguiu, rapaz? É, os caras aí saíram com um pouco de pressa, mas assim mesmo, no final do jogo eu troco. Ah, bom. Legal, Vitorino. Intervalo de jogo, Cruzeiro e ABC. Olha aí o casal pensativo, né? O casal esperava um resultado melhor no primeiro tempo, como você, cruzeirense. Mas tem toda a segunda etapa, os cruzeirenses estão ali pensando no que houve no primeiro tempo. O Mário Sérgio já já vai explicar por que Cruzeiro e ABC ficaram no 0x0. O Carlos Simon vai falar da arbitragem. O Eduardo Elias vai chegar daqui a pouco, porque vem aí o intervalo Fox. Copa do Brasil no Fox Sports. Torcemos juntos. Contra-ataque. Mas também evita que, com a saída do Daniel Mora para pegar o Ceará, se abre um espaço pelo meio. E a aproximação do Marrone no pivô feito pelo Borges. Então, todas essas jogadas criadas pelo Cruzeiro, que nós vemos todos os dias acontecerem e com sucesso, o técnico do ABC evitou-as durante todo o primeiro tempo. E o segundo tempo começou. Vamos juntos aqui no Fox Sports. Olha o Cruzeiro aí, hein? Já descendo forte ali com o Marrone. Marrone levou uma rasteira. O Pablo, o árbitro da partida, mandou seguir. Vitorino, tivemos alterações aí. No Cruzeiro, Mike no lugar do Egídio. Egídio sentiu dores na coxa e, por precaução, deixou o gramado. Mike é o substituto. Vai o Ceará para a esquerda e o Mike entra na direita, o que dá um potencial técnico de apoio maior pelo lado direito. O Ceará é um bom jogador, bom marcador, mas não tem potencial técnico do Mike. Mike, uma das revelações aí da lateral direita no futebol brasileiro, né? O Simon, houve a falta ali em cima do Marrone. O Marrone está sentindo aí, Simon. Não houve a falta. Ele freou a bola e se chocou para o jogador. E o que vinha atrás do ABC acabou batendo com o joelho na nuca dele, mas foi acidental. Pois é, portanto, o Mike entrou na vaga do Egídio e a galera participando com grande destaque aqui no Twitter. Hashtag Copa do Brasil. No Fox Sports continue mandando suas mensagens. Aí eu confirma-se, garota aí. Tem futuro, hein? Entrou, base do Cruzeiro. Mike, tá bom de bola, hein, Mário? Eu concordo inteiramente com você, João. Esse jogador aí é um jogador precioso que o Marcelo vem trabalhando com muito cuidado, tira, preserva, coloca em situações favoráveis e com isso ele vai crescendo e a cada vez mais vai evoluindo e, de repente, vai se tornar aí o lateral com aspirações aí, uma seleção, quem sabe. Aqui vem o dar coberto até o momento 0x0, Cruzeiro e ABC, Copa do Brasil. O ABC vai conseguir um resultado excelente dia 15 à volta em Natal na Arena das Unas. Marcelo Moreno tá ali no trabalho de aquecimento. Peladores da reserva aí já se movimentando. Marcelo tem um cardápio aqui, razoavelmente forte, né? É, tem muitas opções, hein, Mário? Vitorino chamou, fala, Vitorino. Cheguei com você já já. E aí o lançamento, a bola pro Ceará, veio pela esquerda, ajeitou, dominou, cruzou, mandou na área, e a Borges estava por ali. Boa antecipação do Sueliton. O rebote é do Newton. Newton faz a finta, abriu o jogo, Ceará. Ele trabalha no meio. Aí toca mais atrás para o Newton. Newton recuando para o Manuel. Tá pedindo pra alguém se aproximar. Então ele vai levando, deixa pro Mike. Mike foge ali da marcação do Rodrigo Silva. Na rebatida, a bola sobrou, veio o Patrick, mandou pra fora. Vitorino, diga aí. Marcelo Moreno pediu, via internet, dispensa da seleção boliviana, que irá realizar dois amistosos nas datas FIFA. Vai enfrentar a seleção brasileira, o Sul 21 e o Chile. Tá empolgado com o momento no Cruzeiro. Pois é, e olha aí, vem o Mike, cruzou na boca do gol! Tirou o Sueliton! Mike já mostrando o serviço aqui pela direita. Cruzeiro terá Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Alisson Lucas Silva na seleção brasileira sub-20, né? A seleção brasileira olímpica. Muitas ausências de Moreno pedindo dispensa aí da seleção boliviana. Informação importante do Vitorino. Torcida cruzeirense cantando, dando aquela força, empurrando. Aqui vem o Newton. Newton na frente pro Ceará. Ceará recuando aqui na zaga. Léo, esse é o Manuel. Manoel, aparecendo o Dagoberto, escorando, voltando para o Manuel. Manoel busca a bola longa, vem pelo alto, é pro William. O Madison deixou sair. E ela vai pela linha de fundo. Ó aquele lance lá do Mike, ó. O Patrick caiu por cima ali do gramado. Depois o Mike cruzou e o Suelito chegou no momento certinho, né? Pra impedir a cabeçada do Borges. Vocês estão vendo aí o Mike. Jovem lateral do Cruzeiro. 21 anos apenas. A natural de Carangola, Minas Gerais. Começou na base cruzeirense. O Newton coloca a mão nas costas. Levou uma pancada. O árbitro apitou e deu a falta. Daqui a pouquinho tem mais Copa do Brasil. Na tela do Fox Sports, Corinthians e Atlético Mineiro. Oitavas de final ao vivo no Fox Sports. E no Fox Sports 2, tem as emoções de América de Natal e Flamengo. Quem passar de Cruzeiro e ABC pega Santos ou Botafogo na semifinal da Copa do Brasil. O atual campeão é o Flamengo. Campeão vai pra Libertadores da América. Estará na tela do Fox Sports. Ano que vem tem Libertadores. Como sempre no Fox Sports em fevereiro. É a bola do Léo. Léo para o Manuel. E o Mike deixou passar. Tem uma pergunta interessante aqui do José Antônio de Belo Horizonte. Mário Sérgio. Na opinião do Mário Sérgio, ele escreve aqui. Qual é a melhor dupla de zaga do Cruzeiro? É essa que hoje é titular entre Manuel e Dedé nos jogos do Campeonato Brasileiro, Mário? Pois é. Eu acho que é o Dedé. O Dedé bem. Dedé do Campeonato Nacional do ano passado. Não o Dedé da Libertadores. O Dedé da Libertadores teve uma participação extremamente negativa. mas foi um dos responsáveis pela saída do Cruzeiro e da Libertadores, que era uma barbada nessa competição. Eu achava o Cruzeiro impossível de perder. Até porque, depois que nós vimos a final... Olha o Marloni, olha o Marloni, fazendo um estrago, cruzando. A bola chega na área tirada pelo Marloni. Hoje nós vimos a final, entre o Nacional e o San Lorenzo, nós vimos que foi um pecado o Cruzeiro ficar fora daquela final e deixar de ser campeão numa competição fácil. Então, o Dedé da Libertadores foi um jogador diferente. Ih, rapaz, olha o Léo lá na dividida com o Matos, hein? Mas o Dedé bem, o Dedé e o Manuel. Aí respondida a pergunta do José Antônio do Belo Horizonte, muitos outros cruzeirenses perguntando isso. Foi falta, foi só escanteio, Carlos Simon dá o veredito aqui no Fox Sports. Foi falta, até porque quem tocou por último na bola foi o jogador do ABC. Seria tiro de meta, né? Ele acabou dando escanteio equivocadamente. Falando em Duplazaga, ali você viu o Manuel e o Léo, o William. O Suelen total na área, o Marlon também. Escanteio batido, olha o cruzamento, bola foi desviada e o ABC se mantém no ataque, hein? O Jobel Araújo, toda a cidade de Acari, Rio Grande do Norte, ligada no Fox Sports, torcendo pelo ABC. O mais querido do Rio Grande. Valeu, Jobel! Toda a galera lá em Acari, Rio Grande do Norte, curtindo. O Brasil inteiro ligado no Fox Sports. E lá vai Xuxa. Tá na hora, tá na hora. Lá vem o Xuxa, mandando pra dentro da área, mas com muito efeito e a bola acabou saindo. Próximo domingo, dia de eleições do Brasil. Não tem rodada do Brasileirão, mas fique tranquilo, porque você terá três grandes clássicos do futebol mundial no Fox Sports. 10 da manhã, Chelsea e Arsenal. 1 da tarde, Juventus e Roma. 5 da tarde, River e Boca, domingo que vem no Fox Sports. E olha o Marloni, Marloni chegou. Aí o torcedor fala o que vem na cabeça. Se tiver com radinho de pilha, joga longe. É aquele momento que o torcedor perde a paciência, né? Porque o Marloni vinha tão bem, mas acabou cruzando mal. E aí o Willian, que foi jogador do Marcelo, inclusive, no Curitiba. Ele fez um dos gols naquela final contra o Vasco. Um jogaço que o Curitiba venceu. Mas o Vasco foi campeão. Marcelo Oliveira, o treinador do curso. Lá também estava com ele o Everton Ribeiro. Hoje jogador de seleção brasileira, Everton Ribeiro, que está no banco de reserva. Assim como o Ricardo Boulart, como as feras cruzenenses. Aí a inversão do jogo. Domínio do Dagoberto. Marloni passou. A bola vem para ele. Teve desvio. Tira o Suelen. Toma sobra na esquerda. É para o Willian. Ajeita. Manda para o gol. Queimou dali mesmo. E errou o alvo. E aí o Willian. E o tempo vai passando, né? E o torcedor vai ficando mais impaciente. Esperando aí sair o primeiro gol. E o torcedor do ABC vai ficando cada vez mais confiante. E fazendo uma homenagem ao meu querido amigo Landerio Xamburgo. O projeto vai ficando cada vez mais forte. Projeto idealizado pelo Moacir Júnior. De conter a equipe do Cruzeiro. Quanto mais o tempo passa e o Cruzeiro não consegue situações de gol. Mas se fortalece o projeto. O Lucha daqui a pouco trabalha, hein? Fox Esportes 2. América do Rio Grande do Norte. Flamengo. Landerio Xamburgo, o treinador do Flamengo. E olha o Dagoberto aí. Dagoberto leva para o fundo. Chegou. Cruzou. Bola foi direto para o gol. E acabou saindo. Sim, até na sorte. O cruzamento. Pois é. Pegou esquisito na bola. Ela ganhou um efeito. Olha lá. Deu uma olhadinha para a área do jeito que bateu. Ela foi pertinho do gol. Aí o Dagoberto. Que vai se levantando e vai tentando aí fazer com que o Cruzeiro vence o jogo. Todo o clima no Mineirão. A Taíde Caldeiro está em coração de Jesus. Minas Gerais é a cidade dele. Curtindo aqui a transmissão do Fox Esports. Participe pelo Twitter. Hashtag Copa do Brasil no Fox Esports. Guilherme Vieira. Está demorando demais esse gol do Cruzeiro, hein? Estou preocupado. É, está dizendo aqui o Guilherme Vieira. Tomar gol em casa não pode. É verdade. Gol na casa do adversário. É o critério de desempate. Você tem razão, viu, Xará? Guilherme Vieira. Bola no meio com o Dagoberto. Dagoberto tocando para o William. William para o Newton. De novo o William. Aí o Ceará dá uma cavada na bola. Toca por cima. Dagoberto. Veio o Marloni. Afastou o Fábio Bahia. Ceará. Dagoberto. Usa o braço. Protege. Chegou o Madson. Tomou-lhe à frente. Aí o abecedor vem. Sai jogando. João Paulo na frente. Bola longa. Rodrigo Silva. Esse é o problema. Esse jogador não é um jogador de velocidade. João Paulo seria esse jogador de velocidade. O Moacir fez uma mudança aqui. Inverteu. Deu uma invertida nas peças. E botou o Patrick aqui do lado esquerdo. O Patrick jogou do lado direito durante o tempo. E passou o Daniel Mora para o lado direito. E juntamente com o Daniel Mora, o João Paulo foi atrás do Ceará também. Está lá do lado esquerdo. O Ceará mudou de posição. O João Paulo foi junto com ele. Galera participando com a gente. E a gente vai contando aqui. Cruzeiro e ABC 0x0. Olha o Manuel. Manuel chegou. Mandou para a área. Borges ajeitou. Ajeitou. Foi com o braço mesmo, né, Alcimo? Ajeitou. Essa é a típica bola para se marcar. Ele teve a intenção deliberada. Ele abre o braço para dominar a bola. Isso sim é mão na bola e não bola na mão. E a infração para ser marcada muito bem pelo Pablo Alves. Serve de ilustração aí para o comentário do Carlos Simon. O Júnior está dizendo aqui. O Borges ficou parado há muito tempo. Ele está sem ritmo. Não está entrosado com o time. Está prejudicando aí o Borges. É a opinião do Júnior aqui pela hashtag Copa do Brasil no Fox Sports. Procede, procede. É a falta de ritmo e a marcação muito forte exercida pelo time do ABC com o Marlon e o Swaghton. Um perna que sobra. E também pela ausência do Goulart. O Ricardo Goulart é um jogador que dá uma condição, um jogador que faz esse trabalho do Borges, muito boa. Ele se aproxima muito. Ele está bela e passa. Ele se infiltra na área e aproveita cruzamento dos jogados no campo. Faz com que esses cruzamentos laterais sejam sempre aproveitados porque ele tem uma presença marcante dentro da área. Então, o Ricardo Goulart faz falta. Isso aí eu não estou falando de uma novidade. E mais ainda o Everton Ribeiro, que é o criador. Está nas mãos do Marcelo. Marcelo que sabe, né? Mas é, jogadores de seleção brasileira estão aí no banco de reservas. O Willian vai bater a falta. Treze minutos. Torcedor do Cruzeiro está agoniado. Quero um gol. Torcedor do ABC está achando ótimo zero a zero. De repente, quem sabe, vai lá e belisca, né? Lá vem o Willian. Mandou pelo aí. Olha o som da galera. Coisa está feia. O time é uma fase que o Cruzeiro atravessa. Atravessa o quê? A fase do Cruzeiro é interminável. Ela vem há muito tempo que a gente não pode dizer que é uma fase, né? É um trabalho muito bem feito, que já vem sendo colado de êxito já há muito tempo e que, nesse jogo, especialmente, até porque tem vários desfalques, o time do Cruzeiro não joga uma boa partida. Luciano Fernandes, em Itarumirim, Minas Gerais. Está ligado aqui na transmissão do Fox Sports. Vem aí, Ricardo Goulart, hein? Mário Sérgio acabou de falar dele. Ricardo Goulart, vem aí. E quem desce é o Willian Farias. Chegou no fundo, cruzamento. A bola vai sobrando na entrada da área. Vem para dominar o Xuxa. Vai entrar o Ricardo Goulart. Em breve estará se apresentando, semana que vem, a seleção brasileira para os jogos em Pequim contra a Argentina e em Singapura contra o Japão, hein? Vai entrar no lugar do Marloni, que não teve uma boa participação. Agora, a opção do treinador, eu vejo de uma forma. Não quer dizer que eu esteja certo. O Marcelo pode ter uma outra visão. Mas eu acho que o Marloni não cumpriu a função desse homem de chegar no centroavante. E vamos ver aí, ó. O Marloni chegando, tentando enfiar na de bola. Ficou mais para o exagueiro o Swellington. Vamos ver quanto o Mike já é titular, né? É o titular que está em campo. Não foi acionado no intervalo. Agora vem o Ricardo Goulart. William Farias. Vamos ver quem será o outro titular a ser colocado daqui a pouco pelo Marcelo. William Farias sai. E aqui o Madison leva. Passa fácil. Cruza no meio. Olha a chance. João Paulo passa por ela. Rebote. Patrick chuta. Bola bate no Manuel e vai embora. Olha o ABC aí. Aparecendo. E como acha? Esse Madison é bom, hein? Esse Madison é danado, hein? É danado, hein? Eu lembro até o Mike um pouco, né? Lembra, é? Eu lembro até o Mike. Se estivesse com a camisa de cruzeiro, você poderia confundir com o Mike. É verdade, Mike. Mas essa mudança do Marcelo também é uma mudança que é viável. A função do William também não ter feito assim uma partida, uma grande partida. Mas é que o Marloni vai ter que jogar pelo lado agora, né? E o William pelo lado, eu acho mais produtivo que o Marloni. William Farias saindo. Ricardo Goulart entrando. Ah, não. É um volante. É um volante. É um volante. Ele abre mão de um volante e fica só com o volante e coloca seu time mais, mais para frente ainda. Para frente é horrível. Ele bota seu time no ataque. No ataque. Para frente. Filhando para frente, Brasil. Salve a seleção. Nem me lembro dessa fase. Isso é. Para a gente arrepio. Ainda bem que não era na cima. Aí a bola vai chegando pela esquerda com o Ceará. 16 minutos cruzeiro e ABC 0 a 0. Opa! O João Paulo foi lá. E deu uma chegada aguda ali no Ceará. Cartão amarelo, hein? Carlos Simon. É uma falta um pouco mais forte. É a décima terceira falta cometida pela equipe do ABC contra a 4 do Cruzeiro. Ele entrou com um carrinho por trás ali. Acabou trancando o pé do Ceará na grama. E o árbitro corretamente apresentou o cartão amarelo. Ramon Antunes em Varzelândia. Está ligado no Fox Sports acompanhando a Copa do Brasil. E aí vai chegando o Newton. Levou uma trombada e tem contra-ataque puxado pelo bom jogador que é o Daniel Amora. Ele vai acompanhado pelo Ricardo Goulart. Fez o passe no meio. Rodrigo Silva não estava naquela região. A bola foi recuada para o Fábio. 17 minutos. Dia 15 de outubro tem a volta. Arena das Dunas. Belíssima arena de Copa do Mundo. Será o estádio de Cruzeiro e ABC. Embora o ABC tenha o seu estádio que é muito bom chamado Frasqueirão. O melhor jogo será na Arena das Dunas. Aí o Ricardo Goulart. Enfiada de bola. Tirou o Marlon. Xuxa. Deu uma escorregada. Newton. A galera pede para o Cruzeiro e para cima. Para fazer o gol. A galera quer ver gol. E o Dagoberto errou o passe. E o torcedor vai ficando estressado. Aí agora com o volante só. O Marlon está jogando lá pelo lado esquerdo. Tem alguém aqui da combate ao Dagoberto. E com o volante só. E aí o Rodrigo Silva. É, mas o Patrick nem foi. Com o volante só. Até porque o ABC ofensivamente. A não ser jogado as criadas pelo Marlon. E olha aí o Dagoberto lançou. Era para o William. E para o Borges. Melhor para o goleiro Camilo. E essa situação aí vai acontecer muito. Só pela entrada do Ricardo. Porque vai bater dois contra dois. Como aconteceu agora. Isso não aconteceu durante todo o primeiro tempo. Em função do esquema armado pelo Marcelo. Com dois jogadores mais enfiados. Seja o Ricardo chegando no Borges. Ou o próprio William chegando no Borges. Elimina a sobra. E aí a possibilidade de vencer. Esse sistema defensivo tão bem armado. Pelo técnico do nosso jogo. Conhece muito. Chagas Filho. É lá de Mossoró. Rio Grande do Norte. Está falando aqui na hashtag Copa do Brasil. No Fox Sport. Vai para cima BC. Dá para ganhar do Cruzeiro. Está ganhando confiança aí. O torcedor. Teve duas chances. O João Paulo finalizou a primeira muito ruim. Muito mal. E a segunda. Ele perdeu o tempo da bola. Ele não foi esperto no jogo. E aí a chegada mais uma vez do time do Rio Grande do Norte. Cruzeiro ia descer 0 a 0. Aí o domínio de bola do João Paulo. O João Paulo perseguido pelo Manuel. Ele protege bem. Lá na direita a Madson. Tentou o cruzamento. Manuel. Excelente zagueiro Manuel. Não foi em cima. Evitou que a bola fosse cruzada. Vai mudar. Mas esse escanteio vai mudar, Vitorino. O ABC 14. Luciano Amaral entrando no lugar do Patrick. 7. Patrick vai sair. Vem aí o Luciano Amaral. Camisa número 14. Lembrando que daqui a pouco tem Corinthians e Atlético Mineiro no Fox Sports. E no Fox Sports 2. América do Rio Grande do Norte. O rival do ABC. Os rivais vão jogar, né? O rival do Cruzeiro Galo joga com Corinthians. O rival do ABC. O América joga com o Flamengo no Fox Sports 2. O jogo do Flamengo com o América também 10 da noite. Luciano Amaral quer um lateral esquerdo, né? Inclusive o Zé Teodoro reclamava da ausência dele por contusão. Então entra aqui pelo lado esquerdo para reforçar mais o lado esquerdo na marcação. Já que o Egg fazia essa função, mas é um jogador, um volante, um jogador menos marcador, teoricamente. E menos isso aí para o ataque do que é o Luciano Amaral. Isso tudo aí... E olha a bola dentro da área. Saiu o Fábio. Foi buscar aí o time da ABC. O Cruzeiro vem da partida com o Tacoberto. E faz o recuo para o goleiro Fábio. 20 minutos, segundo tempo. Fala aí, Mário. Aí a bola vai chegando no meio. Algo a mais aí para o tempo? Não, não. Isso é quase que atrapalhando a sua narração no escanteio. A gente comete certos erros. Estou começando agora. Torcemos juntos, Mário. Fala, Simão. João, mas ali no escanteio, aos 20 minutos do segundo tempo, o Pablo Alves chamou o Rodrigo Silva e o Manuel para uma advertência verbal. Nesse tempo não adianta mais. É no começo do jogo a primeira e acabou. Senão vai ficar conversando até o final do jogo. Essa advertência verbal tem que ser no começo do jogo. Arbitragem, Carlos Simão falou, está falado e tem falta, hein? Tem falta, falta do João Paulo, que levou amarelo agora há pouco. E aí, Simão? E aí, Simão? Ele já tem amarelo, Simão? Ele tem amarelo pela entrada no Ceará e agora de novo. Ele entrou um pouco mais forte, tuxou pela camisa e acabou errando o pé. A bola ali, o árbitro ficou no papo com ele, a advertência verbal. Luciano Amaral que entrou tem 31 anos, estava no Botafogo da Paraíba, já jogou no Marítimo de Portugal, jogou no Curitiba, Esporte, Bahia, vários times. Aí vem cruzamento do Marloni, bola na área, desvio de cabeça, subiu o Manuel e a bola foi para fora. Luciano Amaral que foi revelado pelo Criciúma e agora está em campo aí, lateral esquerdo. E você revê, você acompanha o Manuel usando a cabeça. Vem aí um super domingo, domingo de eleição, domingo de clássicos no Fox Sports. 10 da manhã, Chelsea e Arsenal pela Premier League. Uma da tarde, Juventus e Roma pelo campeonato italiano. 5 e 15 da tarde, River e Pocah pelo campeonato argentino. Tudo isso ao vivo e exclusivo no Fox Sports. É o dia inteiro de jogo bom, hein? Três dos maiores clássicos do mundo na tela do Fox Sports domingo. Amarelo, Vitorino? Camilo, goleiro do ABC, por retardar o jogo. Camilo, portanto, levou o cartão amarelo. Aí a bola chegando no ataque com o Xuxa. Acompanhado de perto ali pelo Manuel. Xuxa protegeu bem a bola. Aí voltou. Tocou na frente Rodrigo Silva. Tentou o papel do pivô. Newton afastou e lá vem o Cruzeiro. Corra, rapaz. O Suelenton foi no corpo do Borges e rendeu o amarelo para ele, hein? É a terceira falta do Suelenton no jogo e agora ele foi para matar a jogada. Bem aplicado o cartão amarelo. Mais um cartão amarelo aí para o time do ABC. Se não estão enganados, Simão, Camilo, Suelenton e João Paulo. Não está enganado. Moreno. É, Marcelo Moreno vem aí. Vai ser mais um titular acionado aí pelo Marcelo Oliveira. Ceará veio pela ponta. Levou para o meio. Balançou, cruzou. Bola na área de giro e cabeça. Não entra. Quase que o Borges confere. Na volta dele. O Dagoberto por ali também. E a bola do Cruzeiro não quer entrar. E o goleiro Camilo sente. Vamos conferir. Olha aí, Borges. Quase, quase a torcida do Cruzeiro gritou o gol. É a jogada. Ele vai sair. É, deve sair o segundo chamão. Sai o Borges e entra o Moreno. Mas essa é a jogada forte do Cruzeiro. Cruzeiro é um time que joga. Hoje o laterais cruzando a bola na área constantemente. E entra com três, quatro jogadores. Nessa oportunidade tinham quatro jogadores do Cruzeiro. Para três jogadores do ABC. Então a possibilidade de se fazer o gol no cruzamento é real. Porque os jogadores do Cruzeiro, eles se metem na área do adversário constantemente. É isso aí. Olha o Borges. Jogadores aplaudindo ali o Borges. Seis poucas partidas desse ano. Muitas lesões. Participou de 15 jogos apenas. Esse é o 16º jogo dele. Em 58 do Cruzeiro. E o Marcelo Moreno está aí. Dentro do possível. Dentro do que a regra permite. Três alterações. Entrando aí jogadores titulares. O Moreno, o Goulart e o Mike. Moreno fazendo ali a sua oração. E o Camilo. Continua sentindo. João. Vitorino, diga aí. Torcida gritando o nome do Marcelo Moreno. Eu conversei com o Everton Ribeiro logo depois que ele voltou para o segundo tempo. Perguntei aí. Como é que está sendo assistir a partida dele? Ele falou, olha. Eu entendo o treinador. Falou numa boa. Falou, olha. Mas o jogador quer jogar. Está com vontade de entrar. Pois é. Mas não vai entrar não. Foi preservado para o jogo de sábado. Jogaço contra o Internacional no Mineirão. Aí o lance do Borges. Cruzeiro não pode mais mexer. Mike. Ricardo Goulart e Moreno no campo do jogo. Olha o Marcelo Moreno. Até porque o 0x0 e se tratando de um outro time. Você poderia dizer assim. Bom, a vantagem ficou com o ABC. Teoricamente sim. Mas na prática, pelo potencial que tem esse time do Cruzeiro. É forte em qualquer lugar. Dentro de casa ou fora de casa. E tem provado isso no Campeonato Internacional. Ou ganha ou empata fora. Você jamais perde. Então, quando perde, perde poucas vezes. Então, esse time pode, tranquilamente, tomar gol. Mas o 0x0 para o Cruzeiro é um resultado normal. É isso mesmo. Gol fora de casa é critério de desempate. Então, o 0x0 para o Cruzeiro acaba sendo melhor até do que o ABC fazendo aí um gol. Aquela situação toda. Aí a bola tirada pelo Madson. 26 minutos. Daqui a pouco, Corinthians e Atlético Mineiro no Fox Sports. No Fox Sports 2, América do Rio Grande do Norte e Flamengo. Torcedor embala o Cruzeiro. O torcedor tenta ligar o trem azul para partir para cima. Ceará. Ceará cruzou. Bola na área. Moreno. Olha a sobra na bola na pequena área. Foi lá e abafou o Camilo. Mais uma vez o lance. Vai a da torcida cruzeirense. E a bola tocou no Samuel e sobrou para o Camilo. Fábio sai da área. Ih, sentiu, hein? Colocou a mão na coxa e o jogador do ABC. O João Paulo. E despencou ali na área, hein? Correu demais e aí o jogador se... Parece que é clã. Parece que é clã. Se for clã é tudo bem. Mas se for um problema no posterior... Um abraço, né, mano? É um desfoque, isso é isso. É um jogador de velocidade. Hoje ele cumpriu uma missão árdua demais. Que foi atacar e marcar o Ceará o tempo inteiro. Então foi um desgaste excessivo. Lá, com certeza, o ABC precisando ganhar o jogo, ele terá um comportamento mais voltado para o ataque. E com isso não vai se desgastar tanto. O João Paulo, que é um jogador de 26 anos... Estava nos últimos quatro anos no futebol da Coreia do Sul, no Guangzhou. E no Inchon. E olha ali o lance na hora que ele cai. Coloca a mão na coxa. Vai sair, já disse o Vitorino Sherman. Não dá mais para o João Paulo. Que é natural de Natal mesmo. Já saiu. Não está mais no campo. João Henrique 17 entrou. Pois é, e aí vai o Cruzeiro William cruzando. Dagoberto de cabeça. A bola passa, vai embora. João Henrique. No lugar do João Paulo. O desgaste das peças, né? Vai acontecendo e vai complicando a vida do ABC. Que tinha já um jogo pré-estabelecido, bem armado, neutralizando as principais jogadas. Mas agora o Cruzeiro mostra o seu poderinho. O Cruzeiro agora joga um futebol que normalmente joga mesmo não tendo uma atuação brilhante. Mas é um futebol competitivo, agressivo, intenso, que não teve no primeiro tempo. Continuem participando com a gente. Estamos aí entre os assuntos mais comentados do Twitter em todo o Brasil. Em Copa do Brasil, no Fox Sports é a nossa hashtag. Galera ligada. A imensa torcida do Cruzeiro, a torcida da BC. E quem curte futebol hoje em dia quer ver esse time do Cruzeiro jogar, né? É o melhor time do Brasil. E olha o Ricardo Goulart na frente. Boa bola para o William. Marcelo Moreno chega. Veio na defesa. E de bico tirou ali na cobertura o Daniel Amora. Vamos chegando a 30 minutos. Ricardo Goulart, o William. Lembrando que o Cruzeiro não tem aí o Júlio Batista. Júlio Batista com uma lesão muscular está fora. O Marquinhos. Muito bom jogador. Não pode atuar porque já jogou pelo Vitória a Copa do Brasil. E o ABC também com sérios desfalques. Somália, Denis Marques, Ogerinho estão fora. Carlos e Simon faltam no Madson. Falta e cartão amarelo no Dagoberto. No primeiro tempo ele já recebeu uma advertência verbal. E agora entrou por trás derrubando o adversário. Bem aplicado o cartão amarelo. Mais uma vez o Simon indicando o cartão amarelo que foi mostrado nessa falta em cima do Madson. Ótimo lateral direito do ABC. Copa do Brasil vai mostrando aí valores. Historicamente é assim, né? Bons jogadores que surgem. Aí arrancando o Fábio Bahia. Lá vem ele. Ricardo Goulart deu o bote por baixo na bola. E o Cruzeiro sai em velocidade. Vem com o William. Lá na esquerda. Tá pedindo o Dagoberto. Ricardo Goulart já chegou na área. Moreno tá do lado. Dagoberto irrita o torcedor cruzeirense e perde a bola. E sai o ABC. Daniel Amora. Vai pra dentro do Ceará. Madson cruzou. Bola no meio da área. Que perigo. Rodrigo Silva tava por ali. Passou na frente do Fábio. Rodrigo Silva. Você tem que acreditar sempre. O centroavante foi numa má vontade nessa bola porque ele não acreditou que o cruzamento saísse. A função do homem que joga aí é acreditar que tudo pode acontecer. Tá sempre presente. Sempre concentrado na jogada que tá saindo pelos jogados do campo. Qualquer toquinho ali, né, mano? Aí tá, esbarrou, nega, gol. Pois é, 31 minutos, cruzeiro e ABC 0x0. Ricardo Goulart tocando pro Marcelo Moreno. Lembrando que a volta será dia 15 de outubro, em Natal. Marloni, ela é forte demais, né? E olha só, mais uma vez, o último lance. De novo participação do Madson. E como o Mário bem disse, né, o Rodrigo Silva não acreditou na jogada. Tem que chegar se atirando de carrinho, já percebendo que vai acontecer o cruzamento. Ele já antecipa o movimento, já sai de carrinho. Os campos são molhados, torna o carrinho mais rápido. Então a possibilidade de você alcançar a bola é maior. É isso aí, Mário. Torcedor cruzeirense, a gente percebe aqui pelas manifestações nas redes sociais, está decepcionado. Claro que sempre lembrando, o Cruzeiro vai jogar em Natal, tem grande chance de se classificar. Mas o torcedor esperava, mesmo com uma equipe alternativa, uma vitória já para garantir praticamente uma classificação. O ABC está travando o trem azul, está conseguindo segurar o Cruzeiro. Mas tem jogo, bola com o Willian. Manuel ganhou, sobrou na frente. Olha o Ricardo Goulart entrou na área, foi seguro. O lance seguiu, a torcida se irritou. O Ricardo Goulart parou. Ele deveria ter seguido, tinha que ter parado. O Carlos Simon vai falar já já. Vem o Mike. Mike roda de um lado para o outro, mandou para dentro da área, tira a defesa. Rodrigo Silva perde para o Manuel. O Cruzeiro vê que o jogo está terminando e aumenta o ritmo. Na direita, Mike, a torcida canta. Mike tenta jogar no individual. Está difícil passar, hein? Que entrega, que empenho do time do ABC. Sensacional. O time mais querido do Rio Grande do Norte. Vem o Mike. Newton, mandou para dentro da área. Moreno subiu. E aquele lance ali do Ricardo Goulart, Carlos Simon? O zagueiro ali, pela imagem, nós vamos acompanhar, não é? Ele está bloqueando o Ricardo Goulart. Até ele deixa um braço ali. Mas o Ricardo segue na jogada. O braço não impede o Ricardo de prosseguir na jogada. E com isso, evidentemente, o quarto deixou a jogada seguir. Isso aí. E o lance mais uma vez. E lá vem bola para dentro da área. É cabeçada, Manoel. É gol. Léo. Gol. Agora, tudo azul em Minas. É gol do Cruzeiro. Léo faz a festa, a torcida cruzeirense. Dagoberto bateu com efeito. Ele subiu. Léo. A bola ainda desvia no Suerenton e entra no ângulo. Vibra nação azul. Eles são loucos. São Cruzeiro. E comemoram o gol de Léo. O ABC resistiu, mas não deu. Cruzeiro 1. ABC 0. Primeiro gol do Léo na Copa do Brasil. Gol importante, Mário Sérgio. É bola alta, né? A bola alta do Cruzeiro é muito forte. Tem o Dedé no Sapresente. É um dos homens que atacam bem a bola ofensiva. O Manuel, o Léo, o Ricardo Goulart. São jogadores que têm um potencial muito grande na bola alta. Então, o Marcelo, o Marcelo Júnior, o Marcelo Oliveira, ele trabalha muito essa parte de bolas-paradas. E o Cruzeiro tem conseguido aí gols importantes. E consegue mais um no momento em que era melhor no jogo. No segundo tempo, o Cruzeiro é outra equipe. A equipe que, inclusive, eu falava anteriormente que o Cruzeiro do primeiro tempo não é o Cruzeiro. Até porque a escalação é a outra. O Cruzeiro é mais parecido com esse aí. Torcida canta! As bandeiras estão tremulando. Música bacana da torcida Cruzeirense. Nós somos loucos, somos Cruzeiro. É a música que vem da arquibancada do Mineirão. E aí o Moreno, escorou. Moreno, Ricardo Goulart passava. A bola era para o Mike. Mas não funcionou a jogada, hein? Daqui a pouco, 10 da noite, Corinthians e Atlético Mineiro aqui no Fox Sports. O Galo enfrentando o Timão. Corinthians em crise. Mano Menezes muito pressionado. E no Fox Sports 2, 10 da noite, América do Rio Grande do Norte e Flamengo. Com esse resultado aí, o Cruzeiro jogaria por qualquer empate em Natal no dia 15 de outubro. O ABC teria que vencer por 1 a 0 para forçar a decisão nos pênaltis. Ou ganhar por 2 gols de diferença. Jogaria com a principal arma, que é o contra-ataque. Porque o ABC vai ter que sair para cima do Cruzeiro. E aí, já viu, né? Lá vem Marlone. Marlone segura pelo lado do campo. Maxson. Vai na bola aí. É falta. Falta. Vai mexer. O gol do Cruzeiro. Vai mexer o ABC. Fala, Vitorino. 18, Beto entrando no lugar do Rodrigo Silva. Camisa número 9. Rodrigo Silva sai. Beto, número 18. Beto, atacante entrando aí na equipe. Tata Costa está cornetando aqui. Atacante grandão. Atacante grandão aí, o Beto. Já nós vamos trazer detalhes aqui na ficha dele. Tata Costa está cornetando aqui. Lá vem bola dentro da área. Tirou o Swellington. Tata está dizendo o seguinte. Dagoberto não está jogando nada. Mas bateu e escateio para o Léo fazer o gol. E aí, o lançamento. É o João Henrique no lance. Até o Marlone nesse pacote também, né? O Marlone também está mal, mano? Não jogou nada. O Willian também. O Willian, Dagoberto e o Marlone não tiveram uma boa noite, não. Está vendo, Tata Costa? Aumentando o pacote aí para você. Participando pela nossa hashtag. Ó, para o Brasil no Fox Sports. O Beto tem um metro e oitenta e oito. Jogava no Havaí. Passou por Penapolense, Oeste. Jogou no Xangai, na China. Começou no Ituano. Vinte e sete anos, hein? Vem ele aí, ó. Grandalhão. Um metro e oitenta e oito, Beto. Uma nova opção aí de ataque para o Moacir Júnior. Está com uma cintura, uma pochetezinha aí, né? É? A cintura um pouquinho dilatada, né? Para o Sérgio aí com seu olho clínico, observando os jogadores do campo de jogo. O Mário foi treinador, né? Só no olho. Eu cumprimento o jogador. Está perto a mão e a outra mão vai na cartucheira. Na cartucheira e a bola vai passando pelo William. Pois é. Não pode, né? Tem que estar sequinho, tem que estar fininho. Essas camisas hoje, muito coladas ao corpo, tem uma sobra ali, né? Um pouco de tecido adiposo. O bumbum também está exagerado. Trinta e oito minutos. Não perca o novo programa do Fox Sports. De segunda a sexta, quinze para as seis da tarde. Expediente Futebol. Muita informação, opinião no início da sua noite. Aí vai tocando bola o time do ABC. ABC chegando às quartas de final. Melhor participação do ABC até hoje em Copa do Brasil. Madson, cruzamento. Bola veio para a área. Manuel tirou. Olha o rebote aqui do lado. Luciano Amaral. Beto foi no corpo do Manuel e já cometeu a falta. Sentiu o Manuel, né? Colocando a mão no ombro. Parece que não caiu legal o Manuel, não. Ih, Rafa. Quando ele desceu, ele bateu o braço no Beto. Olha lá, ó. E foi ali que ele sentiu. Tu vê, deu uma brada ali feia, hein? É, se machucou o Manuel. Tá sentindo muito. Você vê um lance inteiramente casual, né? Ele desceu com o braço esticado. Que bateu no Beto, né? Desceu com o peso do corpo, com velocidade. Torcedor do Cruzeiro torcendo para que nada de grave tenha acontecido. Vamos acompanhar com mais atenção. Olha ali. Ó, nossa. Dobrou mesmo o braço. Ele já cai gritando de dor o Manuel. Nesse momento, ó. O braço dele bate no ombro do Beto. E dobra. Parece que tá tudo bem, hein? É, pegou o cotovelo com a repercussão toda no ombro, né? Aquela escotada que o braço deu nas costas do aniversário. Mas com esse bracinho aí pequenininho, a recuperação não deve ser difícil. Não é qualquer trobadia que vai derrubar o Manuel, não. Quarenta minutos. Daqui a pouco tem Corinthians e Atlético Mineiro no Fox Sports. América e Flamengo. América do Rio Grande do Norte e Flamengo no Fox Sports 2. Seguindo a noite de quarta-feira de Copa do Brasil nos canais Fox Sports. Quarenta minutos. O segundo tempo, Cruzeiro 1 a 0. Aí o Xuxa, ABC, que tem que se preocupar em melhorar a sua vida na Série B. É o décimo terceiro colocado. Começa a se preocupar aí com possibilidade de rebaixamento e outras coisas mais. Tem que melhorar lá o Alvinegro. Aqui vai perdendo de 1 a 0 para o Cruzeiro na Copa do Brasil. Gol do Léo. Chegando o Mike. Boa bola na frente para o William. Já ouvimos o apito. A bandeira subiu. E o impedimento foi apontado aí pelo auxiliar. Fácil, fácil. Na frente dele, o auxiliar Bruno Bosquilla, do Paraná, FIFA do Paraná. Fácil de marcar esse impedimento. Algum parentesco, Simon, com o Dulcídio Vanderlei Bosquilla, sabe dizer? É, parece que ele é, segundo tem informações, é neto do árbitro, do grande árbitro que foi Dulcídio Vanderlei Bosquilla. É, rapaz, grande árbitro Dulcídio. Foi também com o metalista da arbitragem rádio. E aí o Manuel, que já está recuperado daquela pancada no braço. Cruzeiro 1, ABC 0. Roupa do Brasil. Você ligado no Fox Sports. Torcemos juntos, torcemos mais. Vitorino Sherman. Público presente aqui no Mineirão. 14.093 torcedores. Muito bem. Informação aí do Vitorino Sherman. O ABC que não deve voltar para o Rio Grande do Mar. Não, porque jogará sábado contra o Oeste em Itápolis pela Série B e tem cartão amarelo para o Xuxa. O Xuxa levou o cartão amarelo. Bem aplicado, Simon? Bem aplicado. É a terceira falta do Xuxa. Ele deu uma chegadinha ali, ó. No tendão de Aquiles, né? Do adversário aí do Newton, que também é um jogador forte. Bem aplicado o cartão amarelo. Pegou realmente pancada do Xuxa. Portanto, o ABC joga contra o Oeste em Itápolis pela próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No próximo sábado. E o Cruzeiro num jogão Mineirão contra o Internacional. O Cruzeiro que em casa só perdeu para o Atlético, seu grande rival. O Internacional se vencer. Fica a três pontos o Cruzeiro. O Cruzeiro vencendo o jogo. O Cruzeiro dispara de novo e se aproxima do bicampeonato. Aí o Ricardo Goulart. Limpou. Marcelo Moreno chegou no fundo. Cruzamento. Bola na área. Aí a defesa atira com o Luciano Amaral. Sai jogando o Samuel. 43 minutos. Vem o Luciano. Busca o toque na frente. Beto. Segurou bem a bola. Tocou para o Luciano. Chegou a cobertura do Newton e a lateral para o ABC. Posso dar um destaquezinho aqui? Claro. Fique à vontade, Mário. É uma história rápida. O Léo teve problemas com o Marcelo. Discussão. O Dedé foi contratado. E depois o Manuel. Nunca foi um jogador dos mais prestigiados. E vem se firmando. Vem jogando. E o Bruno Rodrigo se machucou. Ele entrou em conta do recado. E hoje, num momento péssimo do time na partida. Não conseguia uma vantagem no marcador. Ele foi lá e deu a sua contribuição. Então, eu acho que é um jogador que, pela postura profissional que tem tido dentro do clube. E pelo gol que fez hoje. Merece até um destaque. Aí o destaque do Mário Sérgio. O nosso comentarista no Fox Sports. Cruzeiro 1, ABC 0. Roberto está conversando ali com o árbitro. Pabllo Alves. Pabllo dos Santos Alves. Árbitro do Espírito Santo. Aí chegando o Xuxa. A bola veio no meio da área. Subiu o time do ABC. Mas a bandeira lá do outro lado também já tinha subido. Posição irregular da equipe do Rio Grande do Norte. Cinco minutos teremos. Além do tempo, hein? Olha a posição de impedimento. E o Bandeira levantando o instrumento de trabalho lá do outro lado. Próximo domingo, três grandes jogos. O Super Domingo. Domingo de Clássicos no Fox Sports. Dez da manhã, Chelsea e Arsenal. Uma da tarde, Juventus e Roma. Cinco e quinze. Tem River e Boca. Três grandes jogos. Que domingo, hein? Pra você curtir. Olha o Marloni. Deu uma pedalada. Levou o Marloni. Entrou na área. Levou o Cruzo. Soltou o goleiro Camilo. Chegou atrasado o Ricardo Goulart. A zaga tira com o Daniel Amora. Aí o Mike. Dagoberto. Milton. De calcanhar. Abriu o espaço. Dagoberto. Goulart não conseguiu controlar a bola. Aí o lançamento foi feito mais para o Fábio. Que estava adiantado. Estava fora da área. Ele domina. Trinta e quatro anos o Fábio. Que diz que em breve deve encerrar a carreira. Não deve ser aquele goleiro que vai até os quarenta. Não. O Fábio diz que até 2016. Aí ele pensa em parar de jogar futebol. Será? Eu acho difícil, né? Essa posição. É uma posição que dá. O desgaste é muito grande no dia a dia. Mas nos jogos o cara deu uma descansada boa, né? É isso aí. Dagoberto na frente para o William. Olha o Goulart. Olha o Moreno. Cruzamento. A bola passou. Onde os dois não estavam. Sobrou na esquerda para o Samuel. Nós estamos aí nos acréscimos. E o Cruzeiro vai vencendo por 1 a 0. Você que chegou agora. Ligou a televisão. É isso aí. 1 a 0 para o Cruzeiro, né? Marcelo Moreno. Bola longa. Dagoberto. Vai atrás dela. Chega o Swellington. Nós temos que fazer uma elogia merecida. O Moacir Júnior. O Moacir Júnior. Veio. Armar o time. Passou de antemão o que seria o planejamento dentro do jogo com relação ao Cruzeiro. Evitando as principais jogadas. Mesmo que o Cruzeiro não estivesse no primeiro tempo com o seu melhor time. Ele conseguiu neutralizar totalmente o Cruzeiro. Todos os seus pontos fortes. E sobreviveu. Tomou o gol no segundo tempo. Quando o Cruzeiro botou os jogadores importantes. E realmente começou a imprensar e a massacrar o ABC. Mas resistiu quanto foi. É isso aí. Chegando pela direita a Marlone. E o Samuel. O árbitro. Não deu falta. A galera cruzeirense protesta. Aqui há duas semanas a volta. O jogo na Arena das Dunas. Rota fogo ou Santos. O aniversário de Cruzeiro. O ABC. Provavelmente do Cruzeiro. Mas o ABC mostrando seu valor. A sua raça. A sua garra. Sua determinação. Sua superação. Aqui o Beto. Protegeu. O Ricardo Goulart foi junto dele. É falta para o ABC. É o Ricardo Goulart. Mais uma vez lembrado pelo Dung. E muito elogiado pelo Dunga. Na entrevista que concedeu aqui na Fox. No expediente de futebol. Falando muito bem do Ricardo Goulart. E do Everton Ribeiro. Por sinal, merece na mesma. Dois grandes jogadores. O Everton é um armador. É um armador clássico. Todo mundo quer ter um time. Ninguém tem. E esse jogador é um jogador voltado para o gol. E quer fazer o gol o tempo inteiro. Quer gol. É isso aí. E lá vem o Xuxa. Bola alta. E um recuo para o goleiro Fábio. Precisa pedindo pressa. O segundo Cruzeiro. Quer mais gol. Quer ver outro gol. Fala, Vitorino. E o Dunga também andou pedindo informações sobre o Dedé. Mas não convocou para não tirar três. Olha aí. Informação importantíssima do sempre. Muito bem informado. Vitorino chamou o Dedé na mira do Dunga. Não convocou por causa de um bom senso. Se não é o Cruzeiro que jogará exatamente partidas do Brasileiro. Da Copa do Brasil contra o ABC. Mike. Bola com o Nilton. Galera cruzeirense bem acostumada. Quer ver o time vencer demais. Quer ver gol. E aí esse recuo irrita o torcedor. Fábio. Ricardo Goulart, dinheiro de cabeça. Marcelo Moreno. Ricardo Goulart. É falta. O ABC tenta chegar. Capitando mais uma vez aí o Pablo Alves. É boa atuação, João. Não interferiu no resultado do jogo. Cinco cartões amarelos. Quatro para a equipe do ABC e do Cruzeiro. No mais, levou o jogo numa boa. Muito obrigado a todos que participaram. Grande escala aqui na nossa transmissão. Hashtag Copa do Brasil no Fox Sports. E o jogo terminou no Mineirão. Cruzeiro 1. Gol do Léo. ABC 0. No dia 15 de outubro, o Cruzeiro jogará pelo empate para se classificar. O jogador vai lá, pediu a camisa para o Marcelo Moreno, que já tinha essa camisa prometida. Diz que lá em Natal vai trocar a camisa com ele. Os jogadores vão deixando o campo de jogo. E o torcedor cruzeirense comemora de maneira tímida a vitória, que iria algo maior. Mas o Cruzeiro vence por 1x0 e sai com a vantagem. Vitor.